Advogado com poderes especiais tem direito à expedição de Alvará em seu nome, reafirma a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Em caso de vitória no processo, o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de exigir a expedição do Alvará para levantamento de valores em seu nome. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinou que o Alvará, relativo ao valor da condenação, seja expedido em nome dos advogados que patrocinaram a ação declaratória de inexistência de débito contra uma operadora de celular. De acordo com os autos, no cumprimento de sentença, a operadora, depois de intimada, fez o pagamento do valor da condenação e foi requerida a expedição de Alvará em nome dos advogados da parte vencedora. A sentença extinguiu a execução nos termos do Código de Processo Civil e determinou a expedição de dois Alvarás, um no nome do exequente e outro em nome de seus advogados, correspondente aos honorários de sucumbência. Ao confirmar a decisão de primeiro grau, o Tribunal Mineiro entendeu que o Alvará para levantamento do depósito judicial deve ser expedido em nome da parte, em observância à recomendação do núcleo de monitoramento do perfil de demandas. No recurso especial, o recorrente invocou precedentes do STJ e argumentou que a interpretação dada pelo Tribunal de Segunda Instância violou o Estatuto da Advocacia e o artigo 105 do Código de Processo Civil. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, destacou que vários precedentes do STJ conhecem o direito do advogado, munido de poderes especiais, de exigir a expedição do Alvará em seu nome a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais. A ministra concluiu que, no caso analisado, por não haver situação excepcional que justificasse a negativa de expedição do Alvará, o Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser reformado. Entretanto, Nancy Andrigui observou que o Acórdão impugnado fez referência à recomendação emitida pelo núcleo de monitoramento do perfil de demandas do Tribunal do Estado, que prevê medidas para coibir fraudes, sendo uma delas a expedição de Alvará em nome da parte em relação aos valores de sua titularidade. Assim, a ministra determinou que, ao expedir o Alvará de levantamento em nome do advogado, a secretaria poderá comunicar a parte destinatária dos valores.